E aí pessoal, beleza, Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raude histórico, aquele raude eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês, bora lá Mano, espero que fuja, passo o voo, que é bom forçar gás Se eu der um chute, luta com o Dorosha, uns corpos é bom, que ele não trofia mais Recobrada, cê caô, você quer falar do tanto, mas você nunca ganhou Retardado, do nada fala, ah, meu Deus, ele tá com vontade de cagar Sem maldade, eu tô improvisando, eu tava com vontade de cagar, caguei Olha a minha bosta que rimando Essa team sabe quem é boa, improvisada Nessa bosta eu vou descargar itter uma coletiva, sua mente privada Repre pranhas na sua mente Eu faço de uma pocheia Nasceu você três, irmão O press nasceu de uma diarreia Senta do lado, eu vou rimando Ex- bullshit, me chamou de bosta A sua bosta rimando mais do que você Não, 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 ele fala de diarreia, mas rimando já causa o seu fim Toca pangeia, é diarreia, ganho de você, tô em dia ruim E, mesmo assim, eu faço essa aqui, mas que é boa e vou Cê tá tomando, mandou uma punchline, mano, calma, faz direito Agora é uma parte, você sabe que cê tá rimando com dignidade Eu tô em um dia ruim, agora você me conta uma novidade Aí, cê tá ligado, meu mano, fazendo um freestyle Eu tinha em pacote embrulho, agora eu vou mandar pra casa Os queridinhos de Guarulhos Sim, vai mandar, calma que eu já rimo agora, você vacilão Vai mandar pra casa, só que é, depois da final, vou de boa pra minha casa Cafolhete, campeão, 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 campeão Sem maldade você se atrapalha, quando eu rimo, matou na batalha Faz a fila um trevo de folha, que eu me atrevo a matar sua falha Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada Só bora, só bora Quando você perdeu o assunto é falar de Naruto, mas eu sei Eu sei que cês gostam de encaixado no beat, só bora Seu verso é adubo, me entendeu ou você não ouviu? É Naruto, então faz um clone pra eu te matar fazendo teu go-kill Você tá no B.O. Não precisa clone, é exército de um homem só O gato não tá subano Tu acha que é malandro? Você quer apanhar com ou sem suzano? Mas calma que eu tenho a manha Com ou sem suzano, mas o suzano apanha Fala de suzano, eu mando a punchline Não gosto de citar isso, tá virando colombine É, tá virando colombine Mas nas rodas de rima, meu massacre é de freestyle O que é o PTG, agora na humildade Tipo Suzana Vieira Bom em a longevidade Em a longevidade Só que calma que aqui o verso é instantâneo Longevidade, eu tô de snap A bala tá vindo, caindo, acertando Vem que vai te matar Sabe que rimando nesse instante Louvidade, não funciona com burros Tão tão distante A bala tá vindo, ela tá me acertando Bala tá vindo, ela tá me acertando Só que a vida é tipo matriz Cê mandou a bala e eu tava desviando Tá ligado, cê vai entender Guarda essas balas que cê tá usando Porque o diabético aqui é você Na matriz que cê desvia Sem problema A pílula vermelha da pane no teu sistema Cê não entendeu, é nesse momento Chapolin, seu talento, tomou a pílula do encolhimento Do encolhimento Tão tira um print Guarda a pílula pra você Porque a rima que eu mando hoje Cê entende no dia seguinte Tão tirando o print Hoje eu vim pra botar fogo A sua tela vermelha não acabou Eu sou a tela azul dentro do jogo Eu tô tirando um print Não editei no photoshop Eu fiz ima no beat Mano, esse é o hip hop Tira um print da minha vitória Contra esse tagarela Tô tirando um print na aldeia Capturei tua tela Só que agora cê não me entendeu Cê captura minha tela Mas nem captando na minha mente Você pensa igual eu Tá ligado? Agora é algo Eu te mando em prevenção de palco Se for tirando um print de um Pelo like tu se conecta com algo Pelo visto ele tá mandado Esse terceiro round foi bem forçado Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você Faltou você comprar o jurado Eu não vou comprar o jurado Eu não me desespero Terceiro duvidoso, claro Foi dois a zero A esse vai vender O Pedro que te prende Dois da ponte que é foda Contra o mundo se rende Foi dois a zero, o que porra? Vai se foder Não acertou um avanço Quem acertou foi o JB Porque cê sabe meu mano Aqui nada se acostuma Se não botar Detroit Você não acerta uma Acerta uma Eu vou fazer meu tri Porque eu rimava Antes disso existir A batalha é de dupla Aqui é uma tortura Se eu erro o tiro Vem fogo de cobertura Meu mano você é um bosta O tiro de cobertura Acertou nas suas costas Você sabe que você tá de gracinha Copia um puto de Paris Sai daqui eu sou a putinha Você que é uma putinha Sei que é uma putinha Calma que eu vou rimar Você vai perder a linha Acerta minhas costas Vou causar seu fim De frente cê não bate Só assim pra ganhar de mim Ah coitado Pra você ganhar de mim Cê tem que vir multiplicado Tá achando meu mano Cê é gigante Não é porque seu cabelo é grande Que seu coco é pensante Ele é pensante no improvisado Mas calma que eu que me sei Fica de lado Pra ganhar do Johnny Tem que ser multiplicado Eu também vou ser o Vitor Vou bater nos dois Pra você sentir um terço Do que você fez com os jurados Eu também vim lá das ruas de São Paulo Eu faço aqui mas sabe que eu intercalo Cê não entendeu Perde preço igual a urnense Eu perdi a kriptonita Tá fudido Então nada que mais me vence Cê errou no seu ataque Teve o piripaque Eu faço aqui mas que é bom Esse MC é de Araque Por isso que eu mato no vídeo Sua postura de Araque Quebre o pata do Araque Faço aqui mas sabe que cê errou O Brenos mano que faz o flow Onde a sua cara Parou lá que no chão Faço comoção Só que no ataque você errou O Brenos que superou Diz eu sou professor Por isso que quando eu que mal Tenho tanto amor Que te deixo em favor Por isso com amor Hoje eu vejo sua cara Cheia de frustração Então entende que eu Faço a métrica quebrada Cê entende que aqui é rara Então pega e compara A minha métrica só não é mais quebrada Do que tua cara Nós inveja Nós também é invejado Nós prejudica Também é prejudicado Nós se irrita E também é irritado Eu falo isso Pois o pecado confessado Ele é perdoado Não trava na minha frente Cê sabe que Se for pra ganhar de mim Seja competente Se você inveja É um problema seu Eu me invejo Minha parte eu fiz Hoje eu vim cortar Esse mal pela rainha Eu invejo sim Tenho um problema em mim Você não tem Corrente, carro, carro, carro Trap em mim Esse é você Por isso sua mente me aberta Irmão Essas cortinas não estão mais abertas Estão sim É bem compromisso Esse vento de ser comprou isso Eu não invejo ninguém Meu mano eu não tomi isso Pra ter carro e correr Soltar eu tropa nem pra ir Você não inveja ninguém Mas isso é normal Parceiro a inveja É um ato carnal É o invejo dos condomínios O invejo dos ventos Não inveja ninguém Fala isso na frente do barril Inveja é um ato carnal Eu entendi Só que você mandou mal Porque hoje eu te mato Por isso que eu te dou uma dica O seu corpo pai A sua inveja fica Minha inveja fica Minha inveja fica Às vezes a inveja deixa a pessoa rica Você nunca teve inveja de um sorriso Olha o seu inferno Tendo inveja do meu paraíso Não é do paraíso Você não está preparado aqui pra isso Rima você não consome Não é invejando os outros Que se cria a história A história é do June Oh my god Parceiro cê acha que é guerreiro Então fica brincando A vida não é um game Se cê morrer não vai pra balala É Um prêmio de dois meses atrás Era diferente Esse daqui foi pro terceiro Outro eu matei de Tchumala Oh my god É esse filho Só que calma que eu Quimo mano Eu evoluí Falei que ia vencer É um compromisso Outra de Tchumala É o terceiro Primeiro passo pra isso Então cê tem que tá ciente Que o primeiro passo pai É respeitar o oponente Não é o que tô aqui Na sua frente Cê pede as vezes pra você Cê tá nervoso Respeita a sua mente Não é o que eu sou orgulhoso É porque minha rima não é um sistema Eu deixo o sistema nervoso Aí cê vai entender Se eu tem ele Eu tô nervoso Mas você tá tremendo Bem mais que eu Eu não tô tremendo Tô inteiro Tô rimando aqui Tranquilo e calmo Bem parado Eu tô focado Eu sou uma louca Vida louca Que estuda Cê deixa o sistema nervoso Tudo eu deixo ele preocupado Deixa nos comentários os melhores E vocês hein rapaziada E sempre se inscreva no canal E deixa o like Espero que esteja curtindo o vídeo Tá bom Agradeço você de coração Que assistiu o vídeo aqui Deixou o like Se inscreveu Ativou o sininho E deixo nos comentários Sugestões de temas Qual o tema que você mais gosta De assistir aqui do canal Rimas Logadê Agradeço você Sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre estar assistindo o vídeo Aqui que tá ao final Espero que você entenda de verdade O YouTube Ele mudou as regras Então eu preciso sim Mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também Às vezes de quando Fazer alguns vlogs Aqui para o canal Rimas Logadê Espero que entenda E você compreenda de verdade Esse novo estilo De fazer vídeos Aqui no canal Rimas Logadê Sei que vocês estão acostumados Com compilados Mas agora o canal De reação Espero que você Entenda de verdade E espero Espero de coração Que você Entenda E sempre me apoie Agradeço a você E deixo nos comentários Qual o melhor MC Qual o melhor flow Qual o melhor encaixada no beat Aquele round eletrizante Aquele bate e volta Que pegou fogo Aquele tema Que você gosta muito De ver várias vezes Aqui no canal Rimas Logadê Eu sei que ultimamente Vocês estão gostando Muito de encaixada no beat Sei que vocês gostam demais Desse tema Aqui no canal Rimas Logadê Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que está achando Desse novo formato Aqui De fazer vídeos Para o canal Rimas Logadê Tamo junto É nóis Falou Rimas Logadê Rimas Logadê Rimas Logadê Rimas Logadê